A Maior Mentira Amor, andei pensando na nossa paixão E vi que tá sem jeito essa situação Eu não aguento mais, eu vou curtir a vida Eu vou pegar o meu carrão e encher de rapariga Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Essa é nossa Amor, andei pensando na nossa paixão E vi que tá sem jeito essa situação Eu não aguento mais, eu vou curtir a vida Eu vou pegar o meu carrão e encher de rapariga Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação E aí E aí E aí Aô, paixão, isso é Nailson Forronejo, pra tocar no Edson do Paridão, Juninho Mix. Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traiu Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie E eu comprei pra ti, o tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traiu Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie E eu comprei pra ti, o tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Aô, paixão Meu parceiro Lucas Silva E aí Que ela se feia elo amor E aí Foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou o boy do HB20 Acabei de completar 18 E mamãe me presenteou com o carro novo Engatei meu paredão no carro Xeno e aro 18, fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego, eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Acabei de completar 18 E mamãe me presenteou com o carro novo Engatei meu paredão no carro Xeno e aro 18, fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego, eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Grava aí, G10 gravações Suamusica.com Ataí o tom de divulgações De São José de Piranhas na minha Paraíba Estourou, papai Ataí o tom de divulgação Essa é pra se apaixonar Meu parceiro da Tio Soportado Esse é moral, hein? Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa face de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Meu parceiro Samuel Produções Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa face de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso Jamila e Silva Eu vou te dar uma amada Poeira Preparo hoje pra quem as novinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença Olha, tocou no paredão, tá todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Pé, dá um caixa na cara, todo mundo se bolindo Toca aí, meu parceiro Edson do Paredão Suamusica.com, Senai, eu sou forródejo Peguei minha sanfona pra começar o forró E o Nailson tá tocando, pegada é bem melhor Peguei minha sanfona pra começar o forró E o Nailson tá tocando, e a pegada é bem melhor Poeira tá subindo, os paredão tão tocando Preparo hoje pra quem as novinhas tão chegando Olha, poeira tá subindo, os paredão tão tocando Preparo hoje pra quem as novinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença Olha, tocou no paredão, tá todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Pé, dá um caixa na cara, todo mundo A diferença, menina, a diferença Olha, tocou no paredão, tá todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Pé, dá um caixa na cara, todo mundo se bolindo G10 gravações, gravando tudo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Quando a minha banda toca, a galera paga pau Puxa, meu filho! Essa é pra tocar no Edson do Faredão Música nossa, hein? Estourou! Eu cheguei no forró pra tocar diferente A galera aderiu e pediu pra botar pra frente A pegada é segura, o swing é pesadão A base da sampa não te toca com emoção Se liga minha galera que essa vai pegar Aí o som borronejo olha que veio pra ficar Pegada é diferente, tem swing no gogó Se não dança colado, você vai dançar só Eu tô que tô, eu tô podendo Estou querendo, não estou se maldizendo Eu tô que tô, tô com moral Quando a minha banda toca, a galera paga pau Meu parceiro Arthur Divulgações A daí o tom Divulgações Música Eu cheguei no forró pra tocar diferente A galera aderiu e pediu pra botar pra frente A pegada é segura, o swing é pesadão A base da sampa não te toca com emoção Se liga minha galera que essa vai pegar Aí o som borronejo olha que veio pra ficar A pegada é diferente, tem swing no gogó Se não dança colado, você vai dançar só Eu tô que tô, eu tô podendo Estou querendo, não estou se maldizendo Eu tô que tô, tô com moral Quando a minha banda toca, a galera paga pau Eu tô que tô, eu tô podendo Estou querendo, não estou se maldizendo Eu tô que tô, tô com moral Quando a minha banda toca, a galera paga pau Tá furando no forró Suamusica.com E aí E aí E aí E aí Eu vou botar meu celular No modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular No modo avião Fui, perdeu, não é mais seu meu coração Com o Homem Forró Mais uma nossa aí pra tocar nos paredos Sua música Ponto Ponto Todo mundo saindo e eu ficando em casa E você na balada no meio da cutição Falava que me amava, mas no fundo me enganava E eu aceitando você no meu coração Agora eu muntei, não quero nem saber Eu não tô nem aí, não vou chorar mais por você Cansei de enganação e de histórias mal contadas Pra mim acabou, olha você não vale nada Eu vou botar meu celular no modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular no modo avião Foi, perdeu não é mais seu meu coração Meu parceiro Rafael Caldas da Ingazeira em Aurora, Ceará Todo mundo saindo e eu ficando em casa E você na balada no meio da curtição Falava que me amava, mas no fundo me enganava E eu aceitando você no meu coração Mas hoje eu mudei, não quero nem saber Eu não tô nem aí, não vou chorar mais por você Cansei de enganação e de histórias mal contadas Pra mim acabou, olha você não vale nada Eu vou botar meu celular no modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular no modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular no modo avião Foi, perdeu não é mais seu meu coração Meu parceiro Lucas Silva Estourou o papá Eu vou botar meu celular... Então eu vou botar meu celular no lado da minha casa Epower Música nova do meu parceiro, o Vitão cantou Versão na Ilson, porra, deixa Puxa sim A vaqueja é um esporte, mexe com meu coração A emoção bate mais forte quando eu vejo o bolho no chão Ajusta a minha luva, prepara o garanhão Arranca a tampa e manda, porque hoje eu vou ser campeão E pra comemorar, dentro do caminhão Já tem bebida importada e mulher no meu colchão A pegada é segura, não tô moleza não E a galera enlouquece Meu braço é pesado pra botar o bolho no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Hoje eu vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Meu braço é pesado pra botar o bolho no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Hoje eu vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Ali meu braço é pesado pra botar o bolho no chão A vaquejada é um esporte, mexe com meu coração A emoção bate mais forte quando eu vejo o bolho no chão Ajusta minha luva, prepara o garanhão Arranca, tampa e salta, porque hoje eu vou ser campeão E pra comemorar, dentro do caminhão Já tem bebida importada e mulher no meu colchão A peca até segura quando moleza não E a galera enlouquece com o vaqueiro do cedão Meu braço é pesado pra botar o bolho no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Hoje eu vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Meu braço é pesado pra botar o bolho no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Meu parceiro são meu Produções, Arthur Divulgações Adaílton Divulgações, Lucas Silva Eu vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Pode sem roupa, me dou na boca Eita menina, você gosta mesmo de provoca Diz que tá louca, a noite toda Mandando mensagem, falando sempre que quer provar O sabor do meu beijo e da minha pegada E quer fazer amor comigo em plena madrugada Vou aprender seu desejo E a culpa não é minha, você vai se apaixonar A minha mordidinha, vou beijar a sua boca Vou chupar a sua língua, você vai se apaixonar A minha mordidinha, 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 mordidinha Foto sem roupa, me dou na boca Eita menina, você gosta mesmo de provoca Diz que tá louca, a noite toda Mandando mensagem, falando sempre que quer provar O sabor do meu beijo e da minha pegada E quer fazer amor comigo em plena madrugada Vou atender seu desejo E a culpa não é minha, você vai se apaixonar A minha mordidinha, vou beijar na sua boca Vou chupar na sua língua, você vai se apaixonar A minha mordidinha, vou tirar a sua roupa Vou te morder todinha, você vai se apaixonar A minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar A minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar A minha mordidinha G10 Gravações, sua música.com Toca aí Edson do Paredão, do New Mix G10 Gravações, sua música.com Toca aí Edson do Paredão E que não vira a hora do seu filho se formar Não preciso negar, sou mesmo filho de papaizinho É final de semana, vai mandar real pra mim Mas ele sempre diz que eu tenho que estudar E que não vira a hora do seu filho se formar Hoje o papai ligou Pra perguntar da faculdade Eu disse, calma, velho Aqui é só felicidade Hoje o papai ligou Pra perguntar da faculdade Eu disse, calma, velho Aqui é só felicidade Mas o papai não sabe Eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas e vou pra mesa de um bar Mas o papai não sabe Eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas e vou pra mesa de um bar Mas eu já sou formado No meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Eu já sou formado no meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Meu coetão, meu belo Essa é pra estourar nos paredões G10 gravações Não preciso negar, sou mesmo filho de papaizinho Até final de semana, não vai mandar real pra mim Ele sempre diz que eu tenho que estudar E que não vira a hora do seu filho se formar Não preciso negar, sou mesmo filho de papaizinho Até final de semana, não vai mandar real pra mim Ele sempre diz que eu tenho que estudar E que não vira a hora do seu filho se formar Hoje o papai ligou pra pergunta da faculdade Eu disse calma, véi, aqui é só felicidade Hoje o papai ligou pra pergunta da faculdade Eu disse calma, véi, aqui é só felicidade Mas o papai não sabe Eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas e vou pra mesa de um bar Mas o papai não sabe Eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas e vou pra mesa de um bar Mas eu já tô formado no meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Eu já sou formado no meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Oh, lampada de swing Isso é na Ilson Forronejo Suamusica.com Pego as patricinhas e vou pra mesa de um barra e da folia